Olá gente, tudo bem? Então tô aproveitando esse vídeo pra fazer um adendo pra contar uma coisa muito legal pra vocês, que é o seguinte, vocês sempre me pedem pra eu ajudar vocês dando dicas pra vestibular e dicas pra Enem, ajudar vocês com isso, porém já faz muito tempo que eu fiz a prova, né gente? Já tô pra me formar esse ano em medicina, então já faz bastante tempo. E pensando nisso, e pensando em muitas outras coisas também, agora nós temos um novo parceiro aqui no canal e lá no Instagram, então se você também não me segue no Instagram pode me seguir lá, que é arrobajupabes, que é o Descomplica. O Descomplica já foi meu parceiro antigo, bem no comecinho do canal, e agora somos parceiros novamente pra dar muitas e muitas e muitas dicas pra vocês. Agora seguimos com o vlog. Oi gente, bom dia! Então, já tô indo, me encaminhando para a segunda etapa do dia de hoje. Ainda tá tudo muito novidade nesse novo ciclo, que agora eu mudei de ciclo, e ainda estou me adaptando, então... As filmagens vão ficar meio perdidas, mas eu explico ainda hoje, tá? E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal As pessoas sabem como é Não sei se tem coisas mais importantes na vida É porque as vezes eu fico amante dessas coisas Porque é muito feliz Mas não é genuinamente feliz Quando você fica feliz quando você quer alguma coisa Mas tudo bem E as pessoas fazem comentários muito maldosos No meu canal Sobre essas coisas E as vezes eu fico meio assim Gente, as pessoas são muito maldosas Mas enfim, não vem o caso Tem muita gente muito legal com essas coisas muito lindas Aqui no meu canal E é isso que importa Cheguei do cross Vou tentar conversar um pouco com vocês Enquanto eu arrumo aqui as minhas coisas Porque, gente, meu quarto tá uma zona Só Tipo a minha escrivaninha e penteadeira Porque essas últimas semanas foram muito loucas E o carnaval Terminou de encerrar a loucura delas Tipo, eu não parei no carnaval Eu fiz muito... O meu cabelo Eu fiz muita coisa esse carnaval Eu viajei muito Então, tipo, eu fui pra muitos lugares diferentes Num curto espaço de tempo E aí as coisas meio que foram ficando assim É... Mas eu vou organizar isso agora Enquanto eu converso com vocês Bom, então iniciamos um novo ciclo Iniciei o ciclo da ginecologia e obstetrícia Esse ciclo ele é dividido em duas etapas Em quatro etapas, na verdade É... Uma que é mais voltada pra obstetrícia E outra que é mais voltada pra cirurgia ginecológica Eu vou começar pela que é mais voltada pra cirurgia ginecológica E a que é bem obstetrícia Eu vou fazer no próximo semestre Mas ainda vou ter uma etapa de obstetrícia de semestre Que eu já vou explicar Então eu peguei o rodízio, né Que passa pela cirurgia ginecológica Nas duas semanas e meia primeiras E nas outras duas semanas eu vou ficar na emergência E vou fazer um plantão no centro obstétrico Que é onde realmente nascem os nenéns Na emergência da maternidade E aí, é... Hoje a gente foi pros ambulatórios de cirurgia ginecológica A gente participou de dois ambulatórios Que são com o mesmo médico Mas em locais diferentes E os dois foram na parte da manhã Por isso que eu acabei nem conversando com vocês Porque foi muito correria E amanhã eu vou pra um outro Eu não sei se é ambulatório ou se é cirurgia Porque eu honestamente só sei pra qual hospital eu vou Porque eu não olhei direito Eu vou ver isso agora Assim que eu terminar de conversar com vocês Eu vou dar uma olhada na escala E me localizar, me situar Porque realmente eu me perdi Tipo, total pra me organizar pra essa escala Por causa do carnaval Que a escala saiu um pouquinho antes do carnaval E foi a maior loucura E aí, assim... Até o momento está muito legal Inclusive, hoje foi bem legal Tipo, são assuntos que a gente não... Que eu não tinha lidado ainda Principalmente no quinto ano, né? Que é onde a gente tem mais proximidade com a clínica mesmo Com as coisas reais que acontecem Tipo, com os pacientes E com o que o médico faz Então era algo que eu ainda não tinha tido contato E eu gostei Tipo, eu curto ginecologia e obstetrícia É... Mas é isso, né? E aí, deixa eu pensar Eu tinha mais coisa pra comentar com vocês Hum... Vai ter bastante cirurgia A gente vai entrar em bastante cirurgia E... Ah, lembrei E assim, ó Tipo, tem vários ambulatórios acontecendo manhã e tarde, né? E aí... Alguns ambulatórios você vai com o seu trio Alguns ou cirurgias Alguns você vai sozinho E a gente vai ficar essa semana Semana que vem de manhã Eu acho Ou essa semana de manhã Semana que vem é tarde Eu nem sei Eu sei que, tipo, alterna os turnos Tipo, vai ter semana que eu vou estar de manhã Vai ter semana que eu vou estar à tarde Então eu nunca... Eu dificilmente... Poucos dias eu vou fazer o mesmo ambulatório, sabe? Então nem vai dar muito pra, entre aspas, se acostumar Ai, estourei uma bolha no cross, ó Puts... Grilo Tudo bem Mas não abriu Só uma bolhinha mesmo E aí... Enfim E daí... Deixa eu ver guardando as coisas E daí... Vai ser bem, tipo... Eu acho, né? Pelo menos que vai ser bem loucura, assim Que eu não vou parar a casa Eu não vou parar num canto E ficar como foi na pediatria Que eu gosto, né? Porque você acaba criando mais rotina, assim Esse eu não vou ter muita rotina Eu vou ter que me organizar semana a semana O que pra mim é uma coisa bem difícil O ano passado, quando aconteceu isso Que eu tinha que me organizar semana a semana Foi o período que eu mais engordei Pra quem não sabe, ano passado eu engordei 4 quilos E não foi legal Tipo, eu não me sinto bem com esse peso a mais Então, esse ano eu não tô me comprometendo A tentar perder esse peso Inclusive, eu tô... O meu coach do Cross tá me dando uma baita ajuda Assim, tipo, ele tá sendo muito legal Porque, assim, gente Eu já passei por Nutri Já passei por médico Já fiz, tipo... Tudo que tinha pra ser feito em questão de acompanhamento Mas eu não tinha uma pessoa, assim Que chegasse e me cobrasse, sabe? Das coisas E eu percebi que isso era uma das coisas que mais faltavam E desde que o meu coach começou a me cobrar mais, assim Dessa parte Gente, que diferença absurda que tá fazendo, sabe? Tipo, eu nem devo ter... Eu tô lá mais ou menos um mês fazendo esse acompanhamento Ele tá me cobrando mais ou menos um mês Eu nem acho que eu devo realmente ter perdido peso Ou alguma coisa assim Mas eu já notei muita diferença em muita coisa Tipo, dos treinos O meu comprometimento Porque ser saudável é uma coisa que eu gosto, sabe? É algo que eu levo muito a sério Mas é algo que tava super ficando em segundo plano na minha vida É... Por besteira Por... Tipo... Por não me organizar Como eu me organizava antigamente Porque a minha rotina mudou Mas, graças a Deus, esse ano eu tô bem mais adaptada As coisas estão bem mais tranquilas, assim Psicologicamente falando E vai dar pra eu me organizar Bem, bem, bem Se tudo der certo E aí... É isso que eu queria comentar Essa questão Tipo, todo mundo fala da minha organização, né gente? Mas... Cara, nem tudo é um ar de rosas Nem tudo dá sempre certo Mas esse ano eu quero que a coisa flua de uma maneira... Melhor, assim Tipo, não necessariamente mais tranquila Porque tranquilo nunca é Tipo, nenhuma rotina é 100% tranquila, sabe? Não adianta tu pensar que tu vai se organizar E as coisas vão simplesmente cair no teu colo e acontecer Porque não vão Tu sempre tem que estar se reinventando E continuando a correr atrás E às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente cansa Então não se sintam sozinhos nessa caminhada Tá bom, lindos? Então agora eu vou arrumar meu quarto Vou tomar um banho merecido E descobrir o que eu vou fazer amanhã Aí talvez eu conte pra vocês hoje Ou talvez eu conte pra vocês amanhã, tá bom? A pessoa entrou no hospital e não sabia onde tinha que ir Só acho que encontrei outro conhecido Oi, tô saindo agora Gente, deixa eu falar Eu podia entrar em duas salas Tá, pera Eu vou parar Quando eu passe e parar no carro Eu converso com vocês e conto tudo Olá! Então, agora sim Nossa, a pessoa tá muito empolgada, né? Mas vou contar pra vocês o que aconteceu Eu cheguei lá Eu fui sozinha, né? As meninas foram pro outro hospital Porque tinha duas opções E a gente se dividiu dessa maneira Aí eu cheguei ali Primeiro que eu não sabia nem onde era o centro cirúrgico Daí eles me explicaram Daí eu não consegui achar Daí eu encontrei um veterano meu Falei Cara, você sabe onde é o centro cirúrgico? Daí ele sei Você me diz onde é, pelo amor de Deus Daí ele me levou até no centro cirúrgico Aí eu falei Meu, agora tá, beleza Onde é que é o vestiário? Porque você tem que trocar de roupa Aí eu encontrei uma enfermeira Eu falei Você trabalha aqui? Daí ela assim Ai, você me ajuda Eu preciso trocar de roupa Não sei o que Eu sou doutoranda Daí ela me ajudou Foi uma querida Tipo A melhor coisa que tem pra você fazer Quando você chega num local que você não conhece Tipo Que você não sabe nada É você ser simpático Então você chega com o sorriso na cara Tipo Sendo sincero e honesto Sabendo que você não sabe E pede ajuda, sabe? Mas tipo De boas, assim Tem que ser Tem que ser com a educação Claro que vai ter pessoas que vão ser grossas com você mesmo assim Vai, mas pelo menos Elas vão ter uma boa impressão de vocês Isso já é um ponto legal É... E aí Me troquei e tal Daí eu fui falar Eu fui no posto de enfermagem Ver onde eram as cirurgias Qual que era a sala Que ia ter cirurgia de mama, né? Aí a menina falou pra mim Que ia ter duas cirurgias Duas salas Tendo cirurgia Então podia até ter vindo mais uma menina comigo Uma das minhas amigas Mas no fim Elas tinham ido pro outro hospital Então tava saída Eu podia escolher Aí tinha duas opções Um médio Tá, gente Meu celular tem quase sem memória Se eu simplesmente cortar essas falas do nada E depois eu aparecer contando Vocês não deem bola É... Mas eu acho que é melhor Depois eu conto Mas... Ai, gente Foi muito legal Enfim Daqui a pouco Daqui, tipo Só vai trocar a cena Eu vou aparecer contando as coisas, tá? Oi Então eu vou contar agora pra vocês É... Como é que foi Então Tinha duas salas pra eu escolher Um médico que já era um conhecido Assim, tipo Eu já tinha ouvido falar dele E um outro que eu não conhecia E as meninas falaram Que um era mais bravo E o outro era mais calmo Eu falei Cara, eu tô sozinha Posso escolher Vou no mais calmo, né? Aí eu fui Gente, foi tipo Show Show Sério Tipo Ele... Eu fazia anos Que eu não me paramentava Anos em traspas Fazia muito tempo Que eu não me paramentava Que eu não lavava a mão Daquela maneira pra ser estéreo Que eu não colocava Louvistério E tudo mais Paramentar é colocar Aquela roupinha da cirurgia Tem toda uma técnica Pra fazer isso E ele me ajudou Muito Tipo Me ajudou com tudo Me explicou Tudo 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 E eu não imaginei Que eu ia gostar tanto Sabe? Então até fiquei Meio mexidinha Mas... Mas já passou Mas assim É... Aí... Como eu estava sozinha Eu podia escolher Então foi sensacional Aí eu escolhi a sala Que eu queria entrar E... O meu horário Era até as 10 horas Eu acabei ficando Tipo Até... Depois das 11 horas Porque foi tão legal Que eu resolvi ficar Pra mais uma cirurgia Porque eram cirurgias rápidas E aí Tipo Ele deixou eu entrar Na cirurgia Eu ver Eu ajudei na instrumentação Um pouquinho Mas ajudei É... Os enfermeiros E os técnicos Também foram muito Legais comigo Me deram várias dicas Até dicas Pra sutura Pra várias coisas Eles me ajudaram Muito E tipo É incrível O tanto que uma equipe Acolhedora Faz diferença Sabe? Porque às vezes A gente chega em alguns lugares E a equipe não é muito acolhedora E a gente acaba Ficando bem inibido E aí assim Dessa maneira Foi Foi muito legal Foi uma experiência sensacional É... Eu acho que essa semana Tem mais cirurgia de mama Mas não tenho certeza É... Gente Essa semana eu tô falando Porque eu tô gravando Esse vídeo Desse vlog Em outra semana Porque eu tô editando Mas enfim Confusão Vou encerrar esse vlog por aqui Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário aqui embaixo Tá bom? Um beijo E até a próxima E aí É... E aí E aí Obrigado.